Agro-Raia 2018 Feira Agrícola do Sabogal Nos Forcalhos, dia 13, 14 e 15 de Julho Primeira mostra e degustação do sabor raiano Sexta-feira, dia 13 Leilão de Gado, show cooking e baile com o conjunto NPJ Sábado, 14 de Julho com encerro a cavalo workshops, garraiada espetáculo confadista cuca roseta e baile com a Orquestra Luma Domingo, 15 de Julho Condução de Rebanho, workshop de Tusquia show cooking com o chef Chacal Agro-Raia 2018 Nos Forcalhos, dia 13, 14 e 15 de Julho